o meu Deus do céu olha a merda começando o vídeo de segunda-feira já deixa o like escreve no canal atingiu o sininho hoje vai ter muita coisa hein o que que tá acontecendo aí que acontecendo aí rapaz parece que fizeram um evento aí fizeram evento é de UFC o mecânico aí deu o pé isso vai dar problema câmera pegou 10 mil de cada um cara ali não vai dar problema então é caloteiro isso aí mano tá roubando a cara dura tio o mecânico pegou 10 mil de cada um cara bololou nesse mecânico aí fica aí fio é dar um colante nele já era fio vou deixar isso aí assim dá um colante nele irmão oi cadê o cadê o mecânico e caralho e mecânico saiu correndo porra que que deu aí caramba dá um colante довольно mete no mecânico aí tio quelle que que foi? que que foi? que ela trabalha na mecânica e fala que é um dos poux de gasolina também Ih, carai, estão de posto de gasolina? Estão de posto de gasolina. É? Não é mecânico não, né? Mecânico? É. Eu quero é bater em mecânico. Cadê os mecânico? Cadê os mecânico? Cadê? Cadê? Vai ter que pegar os mecânicos, carai. O que está fazendo isso aí? É coisa errada aí, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem até a polícia militar. Olha aí, lá. Ih, carai. Ih, carai. Ele está com o martel na mão aí, ó. Ih, carai. Vai deixar? Vai deixar isso aí? Não pode deixar assim, não, irmão. Ai, meu Deus do céu, velho. Não sei nem o que está acontecendo nessa desgrama, velho. Vamos lá, vamos lá, mano. Tem que ir lá, mano. Aqui é o seguinte. A gente tem que resolver uma parada hoje com o Caveira, porque ele tem o contato do juiz, mano. E esse juiz vai rodar qualquer coisa, tá? Pode ser que esse juiz rode. Mano, tem que vender umas paradas para o cara aqui e o cara não está, mano. Que desgrama, velho. Carai, mano. Tem que ir com o nosso T2. Carai, o bagulho está doido aí, irmão. Tá doido, tá doido. Pode crer, tio. Olha lá, está dando reportagem aos carai. Depois eu quero ver no jornal da mula depois ali, velho. Valeu, valeu. E aquele cara lá de capacete fumando lá? Carai, desce aí, rapidinho. O que é? O que é? Ele está achando que você que é o mecânico, safado. É o senhor que é o mecânico. Está metendo é o louco aí, carai. É o senhor que é o mecânico. Que mecânico o que é, rapaz? Mete o louco não. Não, não, porra. O senhor pode dar uma palavrinha para o jornalismo aqui? Posso falar que o jornalismo fala, eu estou falando de dentro do meu carro. Não, desce aí, não, desce aí. Não, eu não sei. Se bater no meu carro, eu vou dar um pipoca, hein. Vai dar um pipoca aí. É, é, é. Você está ameaçando, cara. É, cuidado aí, você está batendo no meu carro. Você está ameaçando, cara. Que ameaça o que, o seu repórter doido do carai? Eu estou ameaçando. Eu estou tomando um cego. Isso aqui vai me complicar ainda, velho. Não tem nada, não, mano. O mecânico está lá, tio. Olha o mecânico ali. Olha ele, olha ele. De branca ali, olha ele. De branca ali do lado, pô, o mecânico. Olha lá, olha lá. Deixa a mecânica na mina lá. Ih, você é muito lento, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, olha lá. Deixa a mecânica na mina lá. Ih, vai deixar isso aí. O mecânico te rouba para fazer isso aí. Ah, pacado do carai, tiozão. Está metendo o louco. Já abriu a parada da minha van aqui. Deixa eu vazar daqui, tiozão. Pô, essa é a van do caralho, mano. Fecha isso aí, desgrama. Deixa eu fechar esse troço aqui, mano. Corre, irmão. E aí, está aí? Estou suave, mano. E você? Está de boa. Então, estava querendo conversar com você um negócio aí, hein. Sobre esse juiz aí, hein. Eu quero dizer o que é. Você vai em alguma favela por agora? Fazer alguma coisa? Eu ia, eu ia. Dá um rolê. Eu tenho que ir lá naquela favela lá de cima. Vai lá, então. Eu falo lá. Pode querer. Quer encontrar na porta da mansão? Pode ser também. Estou indo lá, então. Pode crer, então. É nóis. Falou. Vambora, vambora. Vamo lá. É o que o gado, ele tem em contato do juiz, tá ligado? Já vou entender já o porquê que esse juiz está metendo louco. Vai rodar, vai rodar. Dinheiro não é tem. Dinheiro não é tem. Para fazer ele rodar, fácil, hein. Não vai dar um jeito. Mas eu vou deixar ainda tentar o gato, deixar convencer ele que não é para fazer essas merda aí, tá ligado? Calma. Já vou entender. Calma aí. Deixa eu guardar essa van aqui que eu vou pegar meu carro. Ah, entendi. Já cheguei guardando a moto aqui. Deixa a minha motinha aqui, de boa. Deixa eu se encontrar comigo aqui. Já é. E aí, truto? Tranquilo, tranquilo. Opa. Seu Tony. Opa. Não, não, aquela moto agora no caramba. Eu caí por causa dele. Não é culpa minha a queda. O evento do nada aí me derrubou, pô. Meu Deus. Mas tá tranquilo, já recuperei já. A culpa foi do meu carro. É, também. Eu não sei dirigir bem, eu nunca capotei um carro, não. Jamais, pô. Você sabe dirigir, meu. Nunca, nunca. Olha o silêncio. Aquelas vezes que a gente tá me recuando e eu vou reparar mais. Silêncio constrangedor. É, o silêncio fala mais do que... Ah, gado. Vambora, caralho. Sua irmã aí, quer que eu fale na frente dela, caralho? Que eu vou dar uma bala no juiz? Meu, cara. Não, eu só fui gravar quem que era e chamei o mano. É, bela camisa. É, camisa de time, né? Time de verdade, pô. Que time é esse aí, irmão? Liverpool, pô, isso aqui. É o Liverpool. Mas de quem é esse carro de tiazona? Essa, esse carro, essa X7 aí. É, então, né? É daquele ali, ó. Parece carro da minha avó, pô. Parece que ela usa esse tipo de carro aqui, ó. Já tá cheio de flow lá dentro. Olha. Parece que ele é pesado, a cabeça dele pesa muito pra trás. Olha lá, ó, ó. Parece que ele vai curvando nela. Ele tem que ir equilibrando o crânio. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não dá por causa da física, pô. A física quântica que dá na cabeça dele ali agora. Que tem que ir, não tá indo pra direita, esquerda. Ele tem que equilibrar o corpo. Olha lá, olha lá. Olha. Meu Deus. Tô de errado. Parece um tiozão, não parece? Olha isso, cara. Parece, parece. Olha o carro. Carro de tiazona. Carro de vozona. Não, mas aí que tá o cara dirigir bem. Eu nunca vi ele bater. Eu nunca vi ele bater. É, não, não. É isso aí. Vamos lá. Quero ver você dirigindo. Quero ver você dirigindo. O cara falou que você é bom no piloto. Vamos lá. Quem, eu? É, pô. Ah, o carro ainda é teu? Bora lá, bora lá, pô. O carro ainda é doido, hein? É. Caraca, velho. Acabei de lavar. Eu quero comprar um gol, é esse. Pode crer. Mas tem que subir, tá? Não, calma aí, pô. Espera o outro aí. Vai deixar ele a pé? Meu Deus. Tem dois aqui atrás, tá? Não sei se você viu aqui. Eu tô chegando. Pera aí. Ah, pode crer. Caralho. Não, na moral. Deixa no chat aí, mano. Isso é carro de tiazona, não é, velho? Olha isso aqui. Eu não falei o negócio ainda. Calma, que a mina tá aqui, pô. A irmã dele não pode ouvir, não. Ela é coronel, pô. Coronel do bombeiro. Eu não quero ouvir que eu vou querer matar esse juiz. Calma, calma. Ele não entra mais aí, não, tá? A gente tá querendo saber se você sabe pilotar carro, pô. Caralho. Nossa, o sinistro por dentro. Isso. Onde você vai primeiro, o cabelo? Aqui mesmo, aqui mesmo. Vale essa vela aqui mesmo, né? Pela piscina. Segundo um cara que trampou pelas costas aí, tá ligado? Ele falou que as outras comunidades estão completamente vazias. Tá, acho que tá. Só essa daqui que tem. Tá ligado. Esses caras sempre estão aqui. Por isso que eu tenho uma casinha aqui, já. É, esse cara aqui é bom. Esses aqui são os melhores possíveis. Sim, sim. E é o mais fechadão pra mim também. Vou até pagar o salário do money. Do frente deles. Pode crer. Eu tenho que, porra, eu ia te falar um negócio, mas eu tenho que esperar agora. Vou falar com os caras aí. Pode crer. Vamos conversar. Vamos comprar meus negócios aqui, que eu nem comprei ainda, velho. Eu vou comprar as drogas aqui com esses caras aqui, mano. Vambora. Porra, carro de tiazona do caralho. Bozinha, não é pros caras aparecerem. Opa. Que isso, porra? Você tá suado aí, mano? Eu vou sair desse carro. É o caralho, tiozão. É, mano. Os caras daqui é pesadão. Ah, é que é gordo? Ah, tem um cara que tem um vulgo de gordão. Conta, será? Mas se você falar aqui, eles matam o cara, tá? Que é da outra favela, amor. Não, não. Tem vulgo gordão aqui também. Aqui também? Tem gordão aqui. Então, deixa eu te falar. Assim, pode ser de boa ou pode ser mais complicado isso aqui. Aquele juiz, ele mandou prender todo mundo que tiver com ficha na rua. Falou, quem tiver com ficha na rua, não tiver no local, ele vai prender. Primeiro, eu queria saber o porquê. Porque não faz nenhum sentido, tá ligado? Não faz nenhum sentido esse cara prender as pessoas com quem tá com ficha. E aí que entra tudo. O fogo tem o contato do cara, não tem? Tem, mas deixa eu te falar. Ah. Tá no código penal? Não faço ideia. Ele não tá acima do código penal, não. Por isso que eu tô te falando, pra tu conversar com o cara. Porque eu acabei de conversar com o mecânico, eu vendi umas fichas pra ele, tá ligado? E ele comunicou, falou que o juiz falou. Tá vendo? Vou até falar aqui, ó. Cadê que ele botou aqui? O juiz me disse que estão prendendo o pessoal e as fichas, tá ligado? Que tá na rua. Então, assim, ou ele dá um jeitinho aí, tá ligado? De parar com essa porra, ele vai sumir, velho. Pagar alguém pra afancar a cabeça dele aí, velho. Então, não. Isso aí é complicado. Ele vai me prejudicar, prejuízo, porra. O pessoal vai parar de comprar por causa disso. Tá, mas é o seguinte. Hum. Não tá no código penal? Não existe punição, irmão. É, então... Você tá doido? Você tem que falar com ele, você tem o contato? Pô, então você joga 150 fichas na minha mão aí, eu quero ver alguém me prender. É, e isso, eu ando pra lá e pra cá, eu quero ver alguém me prender também. É um telefoneiro pra um acima do juiz aqui que eu dou aqui, ele vai lá e enquadra o juiz na hora, não tá no código penal hoje. Vai punir quem e por quê? E não faz sentido nenhum, e outra, e nem prender as fichas. Por que que eu vou prender as fichas dos caras? Por que que ele vai prender as fichas? Não, não, mas deixa eu te passar a visão. Hã? Se eles pegam um cara sentado numa máquina jogando... É outra coisa. Qual o crime que o cara tá cometendo? Não, 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 me fala o crime que ele tá cometendo. Não, aí é... Como é que é? Jogo de azar. Tá, mas ele é o dono? Não, 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 no caça-nique ele pode prender o cara, entendeu? Acho que ele deve ter multa. Mas na rua, o cara tá com fiche, não faz nenhum sentido, pô. Vê esse judiciário, chama o advogado e pô, tá, o advogado é o seguinte, juiz tá metendo um louco, e aí? O que que a gente pode fazer? Se o advogado não pode fazer nada, a gente joga pra cima. Provavelmente vai fazer nada, né, porque... Não, mas aí... É o juiz que tá botando a lei na cabeça dele, tá ligado? Mas, irmão, o juiz não pode inventar regras, né? É, eu sei disso, por isso que eu tô adicionando, pô. Ele é louco de fazer isso. Não faz sentido ninguém ser preso por isso, não. Nem pegar os filhos dos outros, pô. Tá, de duas uma. Ou ele vai parar com essa ideia, ou a gente vai colocar a ideia na cabeça dele. É, exatamente. Entendeu? A ideia é... Eu sei onde é que é que é tá, onde ele fica. A ideia é ficar alojado na cabeça dele, se ele não parar com isso aí. Se pôr, eu descubro até onde ele mora. Então. Isso aí não é difícil pra mim, não. Mas aí você vem com ele aí, mano. Ou advogado, a gente ia procurar um advogado ver esse negócio aí, sei lá. Você tem algum aí? Eu tô uma porrada de advogado, tem. Mas você tem algum que tá por aí agora? Que eu já vou ver esse cara logo lá, tá ligado? Porque o que eu tinha sumiu, tá ligado? Nunca mais ouvi ele por aí, véi. Sei lá. Ah, é só advogado? É? Tá, um dos meus advogados é o Lima. Ó, eu vou ligar aqui. Lima? Diretor da mecânica, Lima. Ué, mas é ele mesmo que mandou mensagem pra mim, porra. Então ele é advogado, hein? Ah, então ele não sabe se é advogado, não. Pô, ele concordou com o juiz, porra. Como é que eu vou fazer isso? Cara, não tem nem condição isso não, né? Pô, ele tá me entendo louco. Não, não vai tirar essa dúvida, viu? Não vai tirar essa dúvida hoje. Aquele Vinicius sumiu, porra. Mas já era. Já era. O cara tá subindo aí? Daqui mesmo? Não, chegaram de bocão aí. Acho que é bocão de emprego nessa porra. O bagulho de emprego é foda, irmão. É foda. Você é deus que tá investigando tu aí, hein? Parada é o seguinte. Você tem 100 mil aí em produtos aí? 100 mil em produtos, mano. Vai dar com os produtos mais ou menos. Acho que é uns 70, não é isso? Tem até, é isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Tem aí? Tem que ir lá. Eu acho que esse pá vai ter, hein, mano. Dá uma olhadinha pra nós aí. Dá uma olhadinha pra nós aí. Caralho, mano. 70 produtos tá valendo 100 mil, mano. Brincadeira, tio. É hoje, hein, mano. Hoje a gente vai vender os negócios aí na rua, mano. Isso vai dar merda, cara. Meu Deus do céu, velho. Isso vai dar merda pra caralho, velho. Eu vou trocar de roupa, tá ligado, velho? Eu vou botar umas roupas aqui, velho. Deixa eu trocar a roupa ali que eu vou utilizar. Eu vou guardar a parada ali na casa, tá ligado? Um com a quantidade e depois o coisa, velho. Nossa, a motinha aqui vai cantar hoje, hein, irmão. Essa motinha. Aí, já viu alguém ser pego com essa moto aí? Não, nunca vi, não. Essa motinha pega 300. Será que os caras chegam nela? Não chega nada. Chega não, né? A gente entra nos bequinhos ali já era, né? Aham. Pode crer, pode crer. Passa uma época. Pegar bem com filo, eles ficam. Exatamente. Os caras não dão nada em graça, não, pô. Deixa eu ver se os caras vão trazer o produto aí. Valeu, valeu, irmão. Demorou. Pra nós. Ah, vai dar merda isso daqui. Eu acabei de... Ah, vou trocar a roupa, trocar a roupa. Deixa eu fazer a coisa certa, né? Trocar a roupa aqui, tampar as tatuagens pra dar ruim. Ah, não dá ruim, né? Agora sim, agora sim. Mano, isso vai dar merda. Ah, vai dar merda. Ah, meu amigo, eu vou sair daqui e já vou ter que dar fuga já na polícia, mano. Ai, caralho. XTzinha. Por favor, XTzinha. Tomara que você esteja no grau, porque a gente já tem que vender já, tiozão. Vambora, vambora. Tô cheio de produto aqui, ó. Se liguem, ó. Ó, eu tô com 15 daquela ali, 20 daquela e 35 da outra, mano. Ah, virar a esquina aqui já vai ter cara querendo me caguetar. Aquilo ali já deve ser civil. Ai, meu Deus. E tem que ficar sem capacete, né? É lógico que o cara vai ver o sem capacete, vai vir atrás de mim, aí me quebra. Uma regra idiota, mas vamos lá, né? Regra? Vamos indo, vamos indo. Eu vou virar por aqui. Se qualquer polícia que eu ver, já era, irmão. Primeiro lugar que eu tenho que vender é na empresa do Russo. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu, cara. Tá de sacanagem, velho. E até ligar pra ele logo aqui, antes que ele ache que eu também, tá ligado? Eu tô entrando aqui, ó. Que ele veio pra cá, mano. Ele veio fazer reunião aqui, velho. Oi, irmão. Fala aí. É, então. Tô fazendo as entregas de uns negócios aqui e tá mandando entregar dentro do seu local aqui, hein. Cuidado aí, mano. Faz lá, faz lá. Tá de boa, tá de boa. Tem uns caras que trabalham aí nas empresas aqui e eles gostam de usar isso aí. Ah, pode crer, pode crer. É, pode crer. Tamo junto, é nóis. Meu Deus do céu. Entregar dentro do negócio do cara. Bom, bom, pelo menos aqui a primeira já não é pego, tá ligado? A primeira é aqui dentro, mano. Agora, onde que entra esse caráter, ó? Vambora, vambora. Eu quero ver quanto de dinheiro que dá, tá ligado? Que isso aqui, eu não vou precisar de pegar com o uso o dinheiro, tá ligado? Isso aqui acho que vai me dar até mais dinheiro, mano. Não sei, vamos ver, vamos ver. Vou ter que fazer o cálculo. Eu comprei pouco aqui. Ó, é aqui, ó. O que que eu tenho que trocar, ó? Esse biazinho aqui, ó. Vambora. O que é isso? É dentro do barco? Não, onde que é? É ali, ó. Tá mandando eu entregar ali, ó. Vambora, vambora, vambora. Mano, se a polícia for notificada na primeira, eu vou ficar doido, velho. Por favor, por favor. Só pega aí, irmão. Só toma. Aê, toma, toma de boa. Tranquilinho, tranquilinho. Vai logo, caralho. Me dá parada, tio. Põe o dinheiro que eu peguei. 8.500? Caralho, mano. Isso aqui vai me ajudar muito, velho. Isso aqui vai me ajudar pra caralho, mano. Com esse dinheiro aqui. Eu faço o dobro, tá ligado? Eu vou cortar aqui. E vou trocando aqui, mano. Se acontecer alguma coisa, eu volto. Se não, eu vou fazer outra coisa. Vambora, hein? Deixa nos comentários aí, mano. Agora, agora. Tem que deixar agora, mano. Eu vou ser pego pela polícia. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou ser pego pela polícia aí. Vambora. Deixa aí, seu trouxo. Só escreve aí embaixo aí. E dá o like, caralho. Dá o like. Você tá vendo? Até agora não deixou o like? Você é trouxa? Meu Deus, passou um carro lá em cima, velho. Passou um carro lá em cima. Se voltar, é polícia. Porra, a polícia foi acionada. Desgrama, sai. Puta que pariu. Polícia foi acionada. Sai, 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 sai. Ah, qual é, irmão? Aí não. Aí meteu louco, velho. Por que tu chamou a polícia, arrombado? Tá pedindo seis drogas em outro lugar, mano. Nossa senhora. Vai vir polícia agora, velho. Agora é lá ficar aí, ó. Falei que ia vir? Vai dar ruim. Vai dar ruim, meu Deus do céu, velho. Puta que pariu, velho. Vambora, vambora, mano. Meu Deus do céu. Vai vir polícia pra caralho agora, velho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Putz, a moto tá vindo atrás, mano. A moto tá vindo atrás. Ah, não. De primeira já cê pego. Ah, não, mano. Esse é palhaçada, mano. Vambora, vambora. Eu vou parar pros caras não, tio. Você acha que eu vou parar pros caras? Você é louco? Vambora, vambora. Nossa senhora, velho. O cara vai se cercar lá na frente, mano. Eu já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Calma. Calma, calma, calma. Aqui é tática. Aqui é tática. Esse cara vai ficar me seguindo, tá ligado? Eu tenho que usar isso aqui, ó. Vai. Passa direto, vai. Eu tenho que voltar pra tirar aquele carro lá da frente, tá ligado? Mano, a moto não queria virar, não. Tá louco, tio? Meu pai do céu, doido. E a fuga, tio? Nossa, aquela moto ali é impossível de dar a fuga, mano. Ótimo, tiozão. Você vai me fechar? Vamos fechar? Nossa, ele joga. Eu mato ele, você arrombado, hein? Tá louco, tiozão? Vambora, vambora. Meu pai do céu. Eu tenho que ir lá pra aquele local dar a fuga, velho. Mas de moto, mano? Como é que eu vou dar a fuga numa moto, cara? Vai acabar minha gasolina. Nossa senhora, eu preciso de ajuda, velho. Preciso de ajuda, velho. Como é que eu puxo o celular e peço ajuda? Rapidão, mano. Puta que pariu, eu vou ter que pedir ajuda, mano. Mano, eu vou cair pedindo ajuda, quer ver? Puta que pariu, eu pego uma reta boa aí, vai. Pego uma reta boa. Calma, calma. Preciso de ajuda, mano. Eu tô dando fuga aqui. Se tiver como, eu vou passar perto da praça em dois minutos. Motei, motei, motei mensagem. Puta que pariu, mano. Isso aqui não vai acabar, mano. Eu não tô vendo nada, velho. Tá muito escuro isso aqui, mano. Vou ter que descer aqui. Puta que pariu, velho. É aqui que eu tenho que ganhar um deles, só. Motei é boa nisso aqui. Motei também é. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, ó. O carro a gente consegue tirar. Mas a moto é difícil demais, cara. Meu pai do céu, velho. Como é que eu vou tirar essa moto das minhas costas, cara? Calma, calma, calma. Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Foda que aqui vai acumular muita polícia, tá ligado, tio? Olha, ele passou do outro lado, tá? Calma. Vamos por aqui, vamos por aqui. Calma, cara. Por aqui. Ah, não. Eu vou rodar de primeira, cara. Como que roda de primeira assim, mano? Vocês vão ver a fuga toda. Pra casa, cara, que eu vou cortar isso aqui, tio. Vamos embora, já queria ver isso. Tá, tá. Eu não posso gastar aquela fuga daquele jeito, tá ligado? Só eu tenho eles aqui, ó. Não, vai jogar, caralho. Você é doido, tiozão? Vamos embora, vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. É, velho. Isso aí, polícia. Por aqui, de boa, de boa. Por aqui, tranquilo. Tranquilinho, tranquilinho. Agora, agora, essa moto vai ficar vindo aqui pra mim. Vai direto, isso. Uh, tirei o fino agora, hein? Por favor, consegui dar fuga. Fala, fala. Fala que eu consegui dar fuga, vai. Fala que eu consegui dar fuga. Puta que pariu, se eu consegui dar fuga. Puta que pariu, eu sou sinistro, caralho. Mete o louco, não, porra. Vou ficar aqui, vou ficar aqui no cantinho. Aqui, 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 aqui. Ninguém consegue ver mais aqui, ó. Nossa, consegui dar fuga, cara. Como que eu consegui, doidão? Isso vale like, hein, irmão. Pô, essa fuga foi do caralho, irmão. Então já tá confirmado, eu não vou vender mais. Esse foi um teste bom, irmão. Caralho, doidão. Meu amigo do céu, mano. Fala com o cara daqui, tio. Não sei nem se ele tá aí, velho. Você viu a mensagem que eu mandei, não, né? Não vi, não, irmão. Tô no meio da reunião. Eu vou olhar agora. Não, não. Deixa quieto, que eu te pedi ajuda. Tava dando fuga da polícia aqui, velho. Nossa senhora, mas eu tenho aqui quem te ajuda. Você precisa de ajuda? Não, eu consegui dar fuga. Tinha uma moto e duas viaturas atrás, velho. Meu Deus do céu, velho. Caralho, conseguiu? Consegui. Eu não sei como eu consegui. Troca, guarda essa moto aí, irmão. Eu vou guardar essa porra de tudo que tiver, velho. Você é duro. Eu guardei, irmão. Guardei. Vai lá, vai lá na reunião lá. É nóis. Falou, irmão. Puta que pariu. Olha o moço camochô. Deixa, tá ligado? A poeira abaixar um pouquinho, irmão. Nossa senhora, velho. Caralho. Então já deu pra entender, irmão. É muito difícil vender essa parada aqui. Então... Tamo com 17 mil. 17 mil já não adianta. Já dá pra pegar muita ficha, tá ligado? Calma, calma. Deixa eu dar um cortezinho. Vou pensar como é que eu vou sair daqui. Calma. Vambora, vambora. Já deu tempo aqui já, tá ligado? Já deu tempo aqui já. Já consegui ficar muito tempo escondidinho. Mano, achei um lugarzinho muito doido aqui, hein? Esse lugarzinho aqui é bom também. Vamos meter o pé daqui, tá ligado? Ai, vai. Não tem polícia nenhuma agora. Vambora, hein? Não tem polícia nenhuma. Não tem polícia nenhuma. Vou lá pra favela. Vou lá guardar minhas coisas, tiozão. Você tá ficando é doido, tiozão. É bom. É bom dar uma adrenalinazinha, né? É bom a adrenalinazinha. Pá. Já fizemos isso. Já aquecemos o coração. Quase é pigo. De Buena, de Buena, de Buena, de Buena. Vambora aqui, vambora aqui. Deixa eu entrar aqui e falar com os caras. Opa. Quatro veaturas, três motos. Caralho. Porra. Porra. Entrei no lugarzinho ali que eles nem viam, mano. Passou direito. Caralho. Eu vou guardar essa porra aqui porque o coração já aqueceu bastante por hoje, velho. Caralho. É doido, velho. Vai, né? A adrenalina tá bom. Caralho. É o quê? Tu ia puxar a cadeia do caralho, hein, mano? Tá doido, mano? Tem muita coisa aqui, filho. Tá. Eu ia puxar a cadeia do caralho. Consegui vender duas, mano. Tem muito X9 nessa rua, doido. Tá maluco. Caralho, mano. Brotou a polícia em três segundos. Onde eu tava, onde eu tava lá, mano? Meu Deus do céu, mano. Já vou trocar de roupa, tá ligado? Se ele... Ah, essa moto que tava rodando aí, pá. Sei que moto, tiozão. Moto é moto. Onde que é minha casa mesmo? Aqui, aqui, ó. Vou começar a casa aqui, tio. Pronto. Não tem nada de errado com nós. Já tá tudo aqui no barrozinho. Vambora. Vambora sair daqui, mano. É minha casa, tio. Minha casa tem paz, ó. Tudo branco, tá ligado, velho? Nossa, casinha bonita demais, cara. Acho que eu vou dormir nela, tá ligado, velho? Não dormi não, preciso de dinheiro. Dinheiro! Vambora. Vamos sair daqui. Vambora, eu quero bater de frente com a polícia agora, velho. Que horror que eles não falarem, mano. Vambora. É importante botar capacete, mano. Encher ele. Encher ele. Não sei se a gente fizer esse... O negócio tá aberto ali do carcinho. Daqui a pouco, mas daqui a pouco. Um minuto abre lá. Ah, beleza. Beleza. Deixa eu te crer? Beleza. Aí, mano. Deixa eu abrir lá. Ah, cara. Dá uma carona até lá? Posso dar uma carona? Só. Se você botar o capacete, pode. Mano, a polícia tá ali fitando, tá ligado? Mas é isso, mano. Bota o capacete. Eu queria falar com todo o telefone. Pode crer, pode crer. Só vou abrir ali a parada ali. Mas é moral, pô. Esse coxinho é mó buceta, pô. Ah, esses caras ficam metendo louco, tá ligado? Ah, é. O que 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 passa? O que que passa, pô? Passa, pô. Tá louco. Ele vai vir o cara lá agora. Falei, ó, 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 ó. Aí, vai pegar ele agora aí. Vai, olha lá. Olha lá, olha lá. Já era. Ih, apressado. Tá aberto, pô. Ih, tá aberto, pô. Tô metendo louco. Eu vim aí e tava fechado, pô. Oxi. Deixa eu abrir ali, deixa eu abrir ali. Olha ali. Eu tô preso. Caralho. Tá preso aí? Eu tô preso. Ih, como é que você entrou aí? Eu chamei a polícia. Como é que você entrou? Eu chamei a polícia pro cara aqui, ó. Então, a porta tava aberta. Isso aí, tá destrancado, essa aí. Valeu, doutor. Eu chamei a polícia. Ué, ué, ué. Como é que você entrou num lugar trancado, pô? Meu teu louco aí, hein? Eu bati que a porta abriu. Não tava aberta, não, proprietário? É, eu não lembro de ter aberto, não. Mas deixa ele aí. Não tem problema, não. Não tem nada pra roubar aí? Não sei a mesa que ele ia botar nas costas. O seguinte, eu passei a porta aberta, não. Que eu voltei a fechou. E aí, tudo bom, cidadão? Tranquilo. Tá, sim, ó. Me bloquei pra... Tomou fuga aí, seu trouxa? Tá tudo bem, senhor? Tá trabalhando bem hoje? Vamos, vamos. Tá, tá tudo ótimo. É isso. Tem que pegar o pessoal que deve ser pego aí, né, senhor? É, aí sim. Os bandidos tão com medo, pô. Não quer sair na rua. Não, é, ouço. É porque vocês são muito bons, não? É, pô. Eu acho que... O cara vai pra rua, vocês pegam rápido, não pegam? Ô, essa x-st aí, essas ronjas. Não tem jeito, esses caras... Não aguenta, não aguenta. Não tem como, vocês só... Vocês são excelência. A VTR pegando 600 por hora, como é que vai dar fuga? Pode crer, pô. Eu vou ali que os caras estão querendo jogar ali. Só abrir aí pra eles aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos lá. Vamos trabalho pros senhores aí. Tomara que pega mais gente aí. Tranquilo, valeu. Quando receber o dinheiro, o troco é meu. Foi esse. Seu trouxa do caralho, tomou a fuga e tá me procurando até agora. O gado falou que tem uma coisa pra falar comigo lá, mano. Deixa eu ir lá, mano. Ele tá querendo conversar comigo. Fala aí, o que que é, irmão? Ah, desculpa, eu tava de festa urbana porque eu tô tarde de cá batendo e eu não tava te reconhecendo. Fala aí. Tu não lembra de mim naquele dia, não? Tu tinha me chamado pra fazer a divulgação, pá? Ah, caralho, ganhou dinheiro, hein? Tá bem de fita, hein? É, ganhou dinheiro na mina, viagem. Ô, irmão, eu tenho que fazer uma parada rapidão depois de dar um toque, hein? Beleza, então. De boa? Beleza. Valeu. Tamo junto. Tem que encontrar com ele, mano. Eu não sei onde que ele tá, mano. Ó, o capacete no pé aí. O capacete no pé? É, pô, guardado aí, tá ligado? Fá na hora que sair, que ia colocar. Ah, sim, sim. Ah, não, eu bati junto com o motor ali. Entendi. Rapaz, essa meota aí tá toda dechavada, hein? Ela é bonita, né? Vai ser louco. Muita gente tem aí na rua aí já, ela. A pintura combinou com as vestes. Exatamente, mano. Tá ligado. É o crime. Seu trouxa. Que vencer, cara. Caralho, aí sim. Agora saiu. É a evolução do Batman, falei. Esse aqui é... Esse aqui vai virar o Optimus Prime, tá ligado? Então, irmão, prepara. Você ainda tem máquina no estoque, tem uns negócios, né? Tem, tem. Ah, então, irmão, hoje é hoje. Eu vou fazer uma conversa, regular aqui, foda-se. Bora. Rapaz, deu um aquecido no coração agora, hein? Você chegou a ouvir a mensagem? Pode. Eu ouvi, irmão. Aquela hora que eu te mandei, tinha cinco viaturas atrás de mim. Aí, irmão, você falou que tinha moto também, não foi? Tinha moto também, pô. Caralho, como é que se deu o fogo disso aí, irmão? Irmão, os caras ainda estão me procurando até agora, fi. Então, eu ouvi uma moto ali e uma viatura. Escretei seu rádio, seu mensagem, irmão. Eu estava arrastando os ricos, velho. Falei, olha o camarada viveram louco as viaturas ali, velho. E o equipe, velho. Eu ouvi o áudio que eu mandei pra ele, galera. Olha o áudio que eu mandei pra ele, ó. Meu Deus. Preciso de ajuda, mano. Tá dando fuga aqui, ó. Isso aqui vai como, hein? Eu vou passar perto da... Pera da Praça, em Boa Nú. Eu estava ouvindo o áudio que eu mandei. É, não, tá de boa. Eu ouvi o áudio que eu mandei, cara. Eu guardei os poros. Vamos ver o que vai dar isso aqui, galera. Vamos ver, hein? Eu não sei o que a gente vai ter que andar de helicóptero. E aí? E aí, tranquila? Rapaz, e aquele do Dread? É eu, pô. É eu. Gostou o cabelo, rapaz. É, eu te deixei de molho. É. Achei que a gente ia mal piorar, né, velho? Que isso, agora eu fiquei mais sinistro aí, agora. Mais sinistro, pode crer. Eu gostei do bigode, viu? O bigode é maneiro, aí. Ah, o bigode tá parecido com o meu. O bigode de Severino. Vai logo que o sul vai cagado, vai logo. Vamos abrir um local ali, meu filho. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar um local ali. Acho que vai dar dinheiro pra muita gente aí. Ah, e se dar dinheiro, a gente tem que ir lá. Vamos ver a checar. Rapaz, e pra mim também. Se não der dinheiro pra mim, aí... Exato, exato. Tem que dar dinheiro pra todo mundo. Pode crer. Então vamos lá. Vamos lá. Vai dar dinheiro. Ô, Brasil, vai ter que esperar menos. Tá, irmão? Eu vou mostrar, então. Ih, cara... Ô, velho, deixa eu te perguntar um negócio. Olha aí. Tu não era dono daquele avião que ele tava destruído lá embaixo lá no outro lugar, não, né? Não. Eu acho que era da menina aí, sei lá. Esse aqui é o meu. Eu não quero morrer hoje, não, hein? Vá bom, hein? Eu tenho. Eu tenho muita coisa pra fazer aí. Puta que parece que vai matar mais esse helicóptero. Eu acho que ele tem uma ilha. Lembra que ele chegou e falou comigo uma porra dessa de ilha. Não sei se foi ele ou foi outro cara, mano. Sei lá, alguém me falou de ilha, mano. Eu acho que a gente vai nesse lugar agora. Vamos ver. Pra botar algumas coisas. Tomara que você saiba usar isso daí, hein? Na Rússia eu já pilotei demais. Pô, eu vou te conviver. Eu tenho muito tempo que eu não piloto. Onde a gente tá indo? Onde a gente tá indo? Não tem dia ainda. Ah, o negócio é o seguinte, meu filho. Eu tenho um bocado de empreendimento aí na cidade. Entendi. Eu tenho um lugarzinho aí que é muito... Bem escondidinho pra botar uns negócios? É tão escondido, é tão escondido que nem no Brasil fica. Ah, então é isso aí que é bom. Se não fica no Brasil, é legalizado. É, lá o presidente é eu, meu filho. Aí, o cara é o presidente. O senhor, qual é o nome desse país aí que você é presidente? É Kalachinoviana. É o quê? É Ilha Kalachinoviana. Ilha Kalachinoviana? Que isso, mano. Eu não consigo repetir isso três vezes, não. Ah, eu não entendi o que ele falou, não. Ilha Kalachinoviana, Ilha Kalachinoviana. Ilha Kalachinoviana. Mais uma vez, mais uma vez. Ilha Kalachinoviana, isso aí. Ah, ele fala a ver, meu irmão. Ah, vê se tem uns amendoim ali atrás, meu irmão. Vai ficar tranquilo, vou comendo aqui os amendoim. Tá aqui, pá. Deixa eu dar um cortezinho até a gente chegar nesse lugar que ele tá querendo. Ah, mas eu vou fazer pra tu ouvir o cabelinho verde. Ah. Tu vai se lascar pra levar esses maquinados pra lá. Ah, é isso que eu tô vendo aqui. 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 Ah, é que vai ter que rolar muita grana pra levar pra lá, né? É, meu filho. Levar de barco. A gente desconta daqui do que tu tá me devendo. Não dá nada, não. Puta que pariu. Eu sabia que ia cobrar uma hora ou outra, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Vai pagar, vai pagar isso aí. Já vai ficar de graça no transporte dessa desgrama. As máquinas que tu vai botar lá é daquelas que faz o caboclo perder dinheiro, hein? É, essa aqui é boa, seu veitruxo do caralho. Vai cobrar da casa do caralho, tio João. Não quero saber de nada, não. Por causa da tua boca. Aí. Tá bom. Aí sim, hein. O que que passa nessa televisão aí? Aí eu vi moral. Caralho, tem um eixo que copre no lado doido. É teu, né? É nosso. Ah, tá. Sei lá, vai que alguém ainda tá lá. Caralho, mano. Aqui dá pra botar, hein? Aqui dá pra botar e ganhar muita grana, tio. Agora, que vantagem, mano. Ilha Kalachinigov. Ilha Kalachinoviana, meu. Kalachinoviana. Caralho, difícil, hein? Um belo local. Eu não quero nem saber, tio. O que vai ter de máquina nesse lugar é brincadeira. Se você tiver um mapa pra chegar aqui, tu não chega, não. É. É bem longe mesmo. Dá até pra ver o outro lado aí do país. Aí, viagem tranquilo. Rapaz, os caras tudo armados aí, velho. Fica à vontade aí. Chega aí. Viagem. Opa, tudo tranquilo. Tranquilo. Bacana. Boa tarde aí, tudo tranquilo. Boa tarde, bacana. Boa tarde. Beleza. Não pode ficar à vontade aí. Fica tranquilo. Valeu. Fica à vontade aí, tem casa. Não, não, não. Tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Porra, mano. Olha essa ilhazinha aqui desse cara, tio. Eita, caralho, velho. Aí, eu gostei, hein. Não pode se assustar, não. Eu não vou correr. Olha isso aqui, mano. Nada aqui. A gente vem aqui. Não, não. De tudo, pô. Vou ficar à vontade aí, meu irmão. Aqui é um bom local mesmo botar umas máquinas, hein. Não, não, não. Eu tô impressionado aqui. Que isso, cara? Vamos conversar, irmão. A gente tá disposto aqui. O lugar só é finito. Você é? Ah, se vocês quiserem, eu boto máquinas até dentro desse lugar aqui. Até na rua. Bora. Botar umas 200 máquinas aqui, velho. Fica de olho nele aí, viu. Senão vocês estão enrolados aí. Rapaz, qualquer buraco que tiver aí, a gente bota uma máquina se quiser. Vou negociar, hein. Ô, Tonho, apareceu mais um funcionário aí, viu. Mais um, mais um. Já tem dois aí, se precisar, é. De boa, de boa. Rapaz, o sofá lá, todo rasgado. Não tem um ar controlado. É, então. É porque chama muita atenção se botar coisa nova naquele lugar. Não, mas eu quero ver a polícia chegar aqui, gente. É, aqui é outros 500, né. Então, aí nós fazemos a reunião aqui. Tu bota as tuas fichas aí, teus negócios, nós vamos ganhar dinheiro e a reunião aqui, entendeu. Entendi. Então, o negócio é o seguinte, meu filho. Eu quero uma porcentagem dessas fichas aí que tu vender, viu. Pra botar aqui, porque... Entendi, aí é isso. Aqui o local vai ser semanal, meu filho. Então, o que eu posso fazer é melhor ainda. O que você vai achar? Vou ver se eu tenho a mesma ideia. Olha só. Eu boto as máquinas, te venda as fichas e quando os caras chegarem aqui, você vende as fichas que você tem, por outro valor. Ah, mas... É, ora. Mas pelo que tu vai vender? Eu te vendo pelo valor que eu vendo por 10. Chega aqui, tu vende por 15, sei lá, os caras. E tu vai ganhar dinheiro aí. Eu tô aqui... O negócio é o seguinte, meu filho. Faz o seguinte. Você mesmo vende por 15 aqui, tu fica aqui no dia da reunião, tu vende. Toma aí, pode ser, pode ser. E tu me dá 5. Pode ser. Eu te dou esses 5 a mais, fico com meus 10. Que show, então. Eu não vou ter tempo pra ficar vendendo esse negócio, não. Tá bom, tá bom. Ah, que se tivesse, já deixava aqui, entendeu? A gente... Não, não, pode colocar aí nessa sala aí, mano. Olha ali, ô. E essa sala aí? Tem até uma sinuca aí. Caralho. E essa sala aqui não dá, não? Aqui dentro? Dá, dá. Aqui tem um toque. Aqui é banheiro, porra. Eu só vendo o banheiro. Esse cofre aí, tem que ter C4, viu? Na verdade, se botar C4 aqui, afunda, né? Quem lembra da série do DB, hein? Isso no toque que já invadiu, estornamos esse cofre aqui, na série do DB, mano. Nossa, esse lugar que é maneiro, cara. Gostei daqui. Quem é disco de ouro aí? Tem que ser bom de voz, hein? Esse é o disco do Roberto Carlos, mas gosta de escutar de vez em quando. Ó, pode mais. Esse alguém sou eu. Esse ai, 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 sou eu. Esse é, Roberto Carlos, irmão? Não, pô, essa aqui é... Ah, tá, você só lembrou de uma música, então. É, que veio na cabeça. Pô, os caras estão querendo que eu coloque aqui, véi. Máquina e mesa, tá ligado? Nessa região aqui, ó. Então, pra me colocar, eu vou ter que botar, tipo, uma estrutura, tá ligado? Igual aquela lá daquela casinha, eu tenho que fechar ela. Como é que eu vou fazer isso, cara? Que nem eu que faço, né? É o pedreiro. Eu quero saber como é que o pedreiro vai botar aqui, cara. Bom, já vi aqui, mais ou menos, aqui, o que ele tá querendo. Eu vou conversar com o pedreiro pra ver se dá pra botar aqui, tá ligado? Pedreiro, mão de obra, mão de selfie, tá ligado? Não sei lá o que que é. Ai, cara. Tô lá de se molhando aqui o que ele tá querendo fazer. Beleza, irmão. Tá, já chequei aqui o que ele tá querendo. Tô te querendo. Eu vou fazer o seguinte. Ah, essa gramadinha aqui também dá, porra. Embaixo do sacado, ó. Então, exatamente. A minha ideia aqui, ó. Já dá pra botar tudo aqui, a fileirinha aqui, ó. Ou perto da piscina, ali, em volta. Eu achava legal, interessante, embaixo daquela barandinha ali, irmão. Aqui, ó. Exatamente. Eu acho que aqui ficaria boa. E as mesas pra cá, tá ligado? Vai ficar insano isso aqui. Aqui ficaria maneira. Fica bacana. Eu vou encher isso aqui de mesas, não é nada. Faz aqui, ó. Tipo assim, ó. Tirado pra lá, eu acho que ficaria legal, assim, ó. Então, nós vamos estocar bagulho bom, né, parou. Vou botar aqui, aqui. Vamos ganhar. Aqui é bom demais, cara. Dá pra ganhar um monte de dinheiro aqui, hein. Nossa, você tem noção, velho. Tio, velho trouxa do caralho. Então, isso aí, mano. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like, compartilha. Isso aqui deve dar dinheiro, mas eu acho que é babá. Mas, vamos lá. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, que a fuga foi sinistra, hein. A fuga de higiene, tiozão. Fui. E fui, que a fuga foi sinistra, hein. E fui, que a fuga foi sinistra, hein.